Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro, não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito, de que jeito? Me diz isso aí, vá! Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil De liberar-se Você está grudando Não está sendo fácil, viu? Quando tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Eu aceito Eu aceito Não tem jeito Não está sendo fácil Eu aceito Eu aceito Você está grudando Eu aceito 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 Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o ponto, esse cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Ninguém merece desprezo Meio amor, meio beijo Ninguém merece viver fingindo libido Eu errei feio, mas não errei sozinha Cê não é santo e eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai achar, amei Cê vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua Eu errei feio, mas não errei sozinha Cê não é santo e eu não sou coitadinha Cê não é santo e eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai achar, amei Cê vacilou e eu não sou coitadinha Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é sua 50% a culpa é sua Cê não é santo e eu não sou coitadinha Cê não é santo e eu não sou coitadinha Cê não é santo e eu não sou coitadinha Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua O mal amado quando vê uma cerca Pular Bandido Você até o bandido Me fez querer te amar de mim Só quis usar bandido Quem diz agora o que eu vou fazer Sem você não vou suportar Tirei o céu e as estrelas Todo amor como mulher pode dar No fundo do meu coração Eu te amei Me entreguei Amor Foi tanto, tanto Foi tanto, tanto Que eu te amei Amor Bandido Você até o bandido Me fez querer te amar de mim Só quis usar bandido Você até o bandido Me fez querer te amar de mim Só quis usar Oi, seu Ana Yara A menina do cinza O garotinho Me diz agora o que eu vou fazer Sem você não vou suportar Tirei o céu e as estrelas Todo amor como mulher pode dar No fundo do meu coração Eu te amei Me entreguei Me entreguei Amor Foi tanto, tanto Foi tanto, tanto Que eu te amei Amor Bandido 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 Você até o bandido Me fez querer te amar de mim Só quis usar Bandido Você até o bandido Me fez querer te amar de mim Só quis usar Bandido Você até o bandido O cabelo O chanel Deu lugar pro chapéu Tá cheio de terra A unha gel Doce cabana Agora foi trocado Por um perfume Com cheiro de mato Ela que era cheia de nome Toque Agora tá tocando gado A maquiagem dela Agora é poeira A patecia Virou boiadeira Largou o vinho Pra tomar cerveja A patecia Virou boiadeira Contatos para shows 079-99-98-600 O cabelo O chanel Deu lugar pro chapéu Tá cheio de terra A unha gel Doce cabana Agora foi trocado Por um perfume Com cheiro de mato Ela que era cheia De nome Toque Agora tá tocando gado A maquiagem dela Agora é poeira A patecia Virou boiadeira Largou o vinho Pra tomar cerveja A patecia Virou boiadeira Quero que prometa e se comprometa Aí procurar outro amor e outro planeta Pra que eu não te veja sentada na mesa Indo à toa enquanto outra boca te beija Vou engolir meu coração pra me amar por dentro Que nós dois sabemos que tanto sofrimento É perdade e tempo, perdade e tempo Vou transformar decepção em novo começo Passa até um erro, presente só aceito Amor eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guardo seus ciúmes em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita Que amores vêm, amores vão Cê vai pro céu, volta pro chão E quando dá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torna ilha Vou engolir meu coração pra me amar por dentro Que nós dois sabemos que tanto sofrimento É perdade e tempo, perdade e tempo Vou transformar decepção em novo começo Passa até um erro, presente só aceito Amor eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guardo seus ciúmes em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita Que amores vêm, amores vão Cê vai pro céu, volta pro chão E quando dá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torna ilha Quando eu chego na balada Todos olham para mim Plim, 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 plim E eu falo, oh meu Deus, por que estão me olhando assim? Plim, 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 plim Quem quiser me pegar, pega aqui na minha mão Chegue para cantar e rebolar até o chão Eu tô solteira, tô na brincadeira Tô pegando fogo, quente igual uma fogueira Tô solteira, tô na brincadeira Tô pegando fogo, quente igual uma fogueira Quando eu chego na balada Todos olham para mim Plim, 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 plim E eu falo, oh meu Deus, por que estão me olhando assim? Plim, 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 plim Quem quiser me pegar, pega aqui na minha mão Chegue para cantar e rebolar até o chão Eu tô solteira, tô na brincadeira Tô pegando fogo, quente igual uma fogueira Tô solteira, tô na brincadeira Tô pegando fogo, quente igual uma fogueira Eu tô solteira, tô na brincadeira Tô pegando fogo, quente igual uma fogueira Tô solteira, tô na brincadeira Tô pegando fogo, quente igual uma fogueira Tô pegando fogo, quente igual uma fogueira Não vou digitar Nem sequer um oi Não quero saber Nada de você E diz qual é o sentido Para de falar comigo Do nada mudou Quem de nós errou Você De não que era pra sempre Que pra sempre é esse Que acabou Fingiu Fingiu Que era diferente Mas que juramente Enganou Você não sabe o que é amor 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 Me enganou Não vou digitar Nem sequer um oi Não quero saber Não quero saber Nada de você E diz qual é o que é amor Para de falar comigo Do nada Do nada mudou Você não sabe o que é amor 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 Me enganou Hoje eu paro e olho e penso e volto E a gente não teve nenhuma foto Nenhuma história Pra contar Vai Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber Mas eu nunca vou saber porque não quis chamar O que me mata é um sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se nós dois ainda existisse O que me mata é um sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sinal altera o final Fala Fala meu parceiro Pop, Johnny, divulgações Tamo junto Do garotinho Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase O que me mata é um sim Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis chamar O que me mata é um sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é um sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sinal altera o final O que me mata é um sim Quem ama dá valor Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração nunca vem Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o significante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o significante Vai doer, mas termina antes Quem ama dá favor Pensa no que faz Quando esse amor do coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o significante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o significante Vai doer, mas termina antes Vai doer, mas termina antes Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau